120 famílias na aldeia de Baharedo, do Suco de Batara, em Manatuto, não têm acesso à eletricidade. 120 agregados familiares na aldeia de Baharedo, do Suco de Batara, em Manatuto, vivem sem luz. Estes são obrigados a acender velas durante a noite. O chefe da aldeia de Baharedo, Tomás da Rolo, disse que apresentou já a proposta à entidade relevante, mas ainda não obteve nenhuma solução. O fastino dos santos, um habitante, mostrou-se triste por não ter acesso à luz há vários anos. Pede por isso ao governo que preste atenção ao assunto. A aldeia de Baharedo conta com 800 habitantes. Aurélia Madeira, na reportagem. A tu reta informação factuais não atuais? Que te halua, inscreva-se no canal RTTL e atende o botão de notificação. Vou comentário no fai tuta na mídia social Siraceluk.